Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal InfoMix. E hoje vamos conhecer um pouco a moeda Dusky. Então já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. O Dusky Network é uma moeda virtual, criptomoeda, negociada de forma online, que permite pagamentos através de transações sem intermediários e com baixo custo e de forma segura. Nas últimas 24 horas, o total de negociações da moeda Dusky Network foi mais de 3 milhões de dólares. E o seu preço subiu mais de 72%. O valor total de capitalização da moeda Dusky Network atualmente é de mais de 115 milhões de dólares. E nos últimos 7 dias, a moeda subiu mais de 11%. Até o momento, ela está a mais de 37% abaixo da máxima histórica, que foi de 3 reais e 43 centavos. A moeda Dusky utiliza a tecnologia Blockchain. Essa tecnologia cria uma rede entre todos os usuários da moeda, que é capaz de executar processamentos e armazenar essas informações de forma distribuída, garantindo assim a segurança e a descentralização das transações. Ela cresceu significativamente nos últimos anos, com vários projetos aproveitando diferentes blockchains para suas soluções. Dusky Network, uma blockchain focado em privacidade, agora oferece a projetos a oportunidade de se candidatar a financiamento para empreendimentos relacionados a ela. O melhor local para você comprar a sua moeda Dusky é em uma corretora de criptomoedas. A mais ativa no momento é a Binance. E lembrando que nosso vídeo não se trata de conselho comercial ou de investimento. Sempre faça sua pesquisa antes de comprar qualquer criptomoeda. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, porque aqui você estará sempre bem informado. Tchau, tchau e até o próximo vídeo!